Música Tudo bom meus queridos, Wagner falando aqui com vocês Então vamos lá para mais aqueles vídeos sobre o nosso Windows Então conversando novamente sobre o nosso navegador Edge Eu sei pessoal, a maior parte de vocês utiliza o Chrome bem como eu Então eu sou usuário do Chrome há bastante tempo Primeiro usava o IE, mas isso é muito, 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 muito tempo atrás Usava o IE, usava o Netscape, para quem não sabe O Netscape depois virou o nosso Mozilla Firefox Que tem o simbolozinho lá do nosso panda vermelho Para quem não sabe, que não é um panda vermelho, pessoal, não é raposa Do Firefox, tá? Depois do Firefox, sempre fiquei entre Firefox e entre Chrome, tá? Firefox e Chrome A possibilidade do Chrome que eu fiquei mais no Chrome Foi justamente quando teve todas aquelas integrações, né? Quando surgiu o nosso Google Drive para concorrer com o Dropbox E assim foi, né? E o Google cada vez foi integrando mais o ecossistema deles no navegador deles Ou seja, a suite deles, né? Ou G Suite, que é a própria suite deles Então com várias possibilidades, tá? Mas no vídeo passado eu falei algumas coisinhas do chat GPT Para vocês integrar no nosso Edge, né? E ultimamente eu tenho dado uma usada no Edge também Principalmente com o foco no consumo de energia, né? Tanto é que vocês podem ver aqui Ó, o Edge agora fica apresentando que o Windows 11 tem Referente à energia Que está sendo eficiente o consumo de energia nesse navegador Ó, estou com uma aba aberta, tá? Se eu abrir uma outra abinha lá para vocês Do Chrome Vou lá para o meu gerenciador, tá? Vamos ver lá, ó De início, o Chrome starta com um pouco menos Depois o Chrome vai escalando, escalando, escalando Dependendo do número de abas que eu abrir Vou abrir aqui o YouTube para nós, tá? Vou deixar ele parado aqui Beleza, ó lá, ó Já foi para 600 e lá vai pedrada, tá? Vamos também lá para o YouTube aqui E vamos ver como é que vai ficar, tá? Então os dois estão ali, ó Pare ou apare, tá? Então quero fazer depois um teste Verificando quanto que está a eficiência de um Versus a eficiência de outro, tá? E algumas coisinhas Mas o nosso papo aqui, ó É sobre o nosso Edge Algumas coisinhas que ele está trazendo, tá? Deixa eu deixar a página limpa aqui para nós, tá? Até abrir uma outra página, tá? Então quando vocês carregam ele Ele cai para essa paginazinha aqui Que ele traz já algumas coisas, né? Que a Microsoft está proporcionando Por exemplo, pesquisa por imagem Pesquisa por voz Temos no Chrome também Temos, né? Algumas, alguma das últimas coisas Que foram abertas, tá? Mas uma coisinha bem interessante Está aqui do nosso lado direito Nós temos lá, ó Últimas buscas, tá? Web e insights, tá? Que a gente faz Beleza Depois nós temos referente ao shopping, tá? Esse do shopping Eu achei bem interessante Porque eu estava procurando na Amazon Uma, é um aspirador, tá? Da VAP, tá? VAP é o WAP Não sei como é que se pronuncia Acho que é VAP, tá? Ó, qual aspirador que era? Não me lembro É um que era aspirador E também para limpar as coisas Vou pegar só um desses Opa, aqui não Pode ser um desses daqui Tá? Tanto faz, tá? Ó Deixa eu fechar aqui Deixa eu pegar até lá Da própria Amazon Tá? O que ele começa a me apresentar aqui? Lá em cima Tem uma etiquetinha, tá? Ele começa a apresentar Ó, que isso aqui é bem interessante Já integrado, né? Referente a esse produto Se tem cupons ou não tem cupons E a média de preço E está apontando que De acordo com as pesquisas da internet O lugar mais barato É no Ponto Frio E eu carreguei aqui Casas Bahia, tá? Aqui não sei se ele fez o cálculo Já com o frete Ou sem o frete, né? Aqui em casa é A minha região 220 Né? Então ele faz algumas apresentações E aqui ele oferece Alguns cupons, tá? Isso é bem interessantezinho nele, tá? Ali ó Seu Shop Se quiser colocar um track Para as tuas compras, né? Fechando isso daqui Tá? Algumas Opa Fechei meu navegador Deixa eu reabrir ele Tá? Pronto Aqui aberto Tá? Outras coisas que nós temos aqui, ó Tools Algumas ferramentas Que nós temos agora Como calculadoras Aqui abaixo a gente tem A questão de conversões, né? Abaixo o translate Depois o dicionário E depois hora mundial Que não está aparecendo aqui Só não vou puxar Minha telinha para o lado Que não vai ver a diferença Tá? Depois nós temos aqui Referente a games, tá? Que tem alguns gamezinhos aqui Por isso que não me importa, né? Então sobre os games Essa partezinha aqui Que é bem legal Que é a integração Com o Microsoft 365 Eu não tenho Microsoft 365 Mas para quem tem, tá? Vai ter várias integrações Muito importantes Referentes principalmente Ao chat GPT Então a Microsoft Trazendo o chat GPT Aonde? No Word Pro Excel Pro PowerPoint Pro Outlook Para várias as suas ferramentas Tá? Então pro Switch deles, né? Então várias essas coisas Depois tem o acesso Diretamente ao Outlook De vocês Depois nós temos aqui O Drop, né? Que é envio diretamente Do celular Lembrem que no Windows Nós temos o Fone, né? Opa! Peguei o aplicativo Errado aqui Tá? Fica... Meu telefone Meio telefone De ficar com o nome Tá? Abrir configurações Do telefone Fone link Sempre esqueço o nome Tá? Fone Vou colocar como apps Aqui Tá? Ó, legal que ele não abriu Aqui automaticamente Ah, tá aqui embaixo Já, ó O fone link Tá? Que vocês podem pegar Do celular de vocês Eu tenho o celular da Samsung Tá? Então tem integração direta Eu corro de cima Para baixo Vou lá em Vinculação ao Windows Tá? Dou um toque Ele faz a vinculação Do celular de vocês Tá? Ó Ele vai fazer Emparelhamento aqui Tá? Ó, deu como conectado Iniciar emparelhamento Tá? Então algumas coisas Ele carrega via Bluetooth Certo? Ó, deixa eu ativar Meu Bluetooth aqui Tá? Outras coisas Ele carrega direto Por Wi-Fi Para nós Tá? Então ele faz O emparelhamento Celular, ó Já carregou Meu lá Deu Posso atender aqui E fazer outras coisas Chamadas, mensagens Só que para fazer chamadas Eu preciso usar o Bluetooth Então conecto o Bluetooth No computador Faz emparelhamento Tá? O meu Bluetooth Tá ativado ali Mas eu não configurei O meu celular Aqui no Bluetooth Beleza? Tá? E daí com esse softwarezinho Aqui Tu pode jogar facilmente Teus fotos Vídeos Que tu tiver Documentos Pro celular E vice-versa Tá? Mas isso fica Para um outro vídeo Beleza? E depois Um negocinho bem legal Que é o E-Tree Tá? O E-Tree É um Depois eu vou trazer mais Sobre esse projeto Para vocês Mas são algumas Atividades Que tu vai fazer No teu navegador Ok? E aí tu ganha pontos Para a Microsoft Plantar árvores Em determinadas regiões Do mundo Sim Mas a gente deixa Para outro vídeo Tá? E outras coisinhas Que nós temos Do nosso Edge Sabe o que é Que eu achei Bem interessante Que vem Voltado Para o lado De acessibilidade Depois eu quero Gravar um vídeo Um pouquinho Mais aprofundado Estou numa página web Vamos pesquisar Aqui sobre Vamos pensar Aí ó Para qual site A gente pode ir Vamos ver Então pessoal Voltando aqui Deu problemas técnicos Porque eu não estava Ativando O meu Leitura avançada Então voltando aqui Uma coisa que eu achei legal Depois eu vou fazer um vídeo maior É sobre leitura avançada Mas eu estava tentando Habilitar ele em todos os sites E aí eu tive que ir lá No help Da Microsoft Para descobrir Que o leitura avançada Não habilita em todos os sites Por exemplo Aqui no site Da NVIDIA Do Jetson Nano Ele não habilita Ele vai aparecer Aqui em cima Na barrinha Para vocês Aí eu fui na própria FEC Lá da Microsoft Lá não habilita Mas aqui sobre o E3 Da Microsoft Esse já habilita E aqui já habilita Esse leitura avançada É legal Porque aperta F9 No site Quando não dá Ele não apresenta lá E o que eu posso fazer Aqui nas configurações Ler em voz alta Preferência de texto Eu posso pegar E aumentar as fontes Que é uma das opções Que nós temos Pode selecionar Outros tipos de temas Aqui Questão gramatical Deixar verbos Adjetivos Destacados Que é bem legal Isso Ok Para quem interessa Também A questão das sílabas Aqui também Então ele pega Faz a separação Do questão de ler Olha que interessante Essa parte é ler Posso habilitar aqui Então ele vai pegar Linha Vai pegar duas linhas E vai pegar Mais linhas Como se fosse um parágrafo Contém uma imagem Que pode ser Trazida E explicada Eu posso ativar ali E posso fazer Uma tradução direta Isso aqui Tradução direta É bem legal Então para criar o foco Posso ir lá Escolher Sei lá Eu quero traduzir o site Para português Vou aplicar aqui A tradução Pronto Ele vai trazer Todo o site Para português E eu posso Simplesmente Lá Read Allowed Programa do tempo Para plantar árvores O feed de conteúdo Personalizado Do Microsoft Ele vai dando O foco E vai explicando Mas a gente vê Um pouquinho mais Ele num próximo vídeo Só queria trazer Algumas das novidades Do Ed para vocês Depois eu vou trazer Sobre o E3 Que é bem interessante Da Microsoft Sobre plantas Que tem árvores Na verdade Para juntar A esse programa Da Microsoft E um pouquinho mais Sobre a questão De acessibilidade Aqui do Ed Com o Leitura avançada Ou também Se chamam ali Leitura imersiva Pelo F9 Tu ativa e desativa Ele facilmente Ok? Aproveita aí Se inscreve no canal Porque aqui Depois que você aprende Tudo fica mais fácil E aí E aí E aí E aí E aí E aí